O dia mundial de atividade física é o dia 6 de abril. Então, vamos celebrar o mundo e promover para todos os que estão ativos para cuidar da saúde. Na Aruba, nós temos um programa que começou a fazer. No 5 de abril, nós temos um mediatur. Nós vamos dar uma informação diferente sobre a parte de atividade física. Também, nós temos um dia 5 de abril, live na escola na Santa Cruz, onde nós temos uma escola também fazendo atividade física, junto com o maestro docente de Movisão e Salud. Dia 6 de abril, nós temos uma caminata na natureza. Dia 7 também temos uma caminata. Dia 10 de abril, nós temos uma leitura na MFA e também na Ibiza, San Nicolás. Nós temos um dia de médico e um dia de testa, com o papo também, com o estilo de vida saudável. Dia 12 de abril, nós temos um dia de King Bash, onde nós vamos celebrar o dia de König Spelen, o dia de Rei. E uma escola de escola básica e clúter, que também está ativa fazendo atividade física. Então, esse aqui está o programa que nós temos começando de aula, foi duas semanas aqui. E, naturalmente, nós não podemos escutar também que o tur é benefício que nós temos com o rascimento de atividade física. Nós queremos estimular a gente com a atividade física todo dia. Seguramente, nós temos um trabalho na escola, nós temos o espírito para nos pausar ativa também. Então, a noite, nós temos a atividade física que estimula a gente maior na família para estimular mais emocionante também. E também temos a natureza. E também, nós temos uma segurança boa. Nós temos uma auto, nós temos um parque de lenha, nós temos uma barra, nós temos uma barra. E assim, nós temos a atividade de uma maneira de ser a safe. Também é importante para guardar com as atividades físicas e três elementos importantes da parte aeróbica que você tem, mas também é parte da força e da flexibilidade, também tem um rol importante na atividade que você tem durante a full semana. A recomendação de um minuto para a semana, é muito importante para ter cuidado com isso aqui, e é muito bom para guardar com 30 minutos, você tem que mover para o dia, guardar com isso aqui porta de forma de intervalo também. Então, 10 minutos, 10 minutos, basta acumular um minuto para agentear esse mundo. Isso é importante para você cumprir agora com a linha básica de turismo para ter um estilo de vida saudável, mas também para cumprir com coisas diárias. Então, a condição de melhorar todos os benefícios é algo que está sumamente importante.